Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mário, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Ó a peça que eu vou ensinar pra vocês hoje, ó, ó, ó que luxo, ó. Ó, dá um oi aí pras meninas, produção. Oi. Ó, ela é aberta, ela abre aqui, ó. Ó, que linda, sem estrutura, sem manta, ó. Por quê? Você pode usar penduradinho, ou você pode usar assim na alça do fogão, ó. Do forno do fogão, olha que luxo de peça. Gente, vai sair o kitzinho, é, com não sei quantas peças, que era pouco o tecido, vamos ver o que que dá pra fazer. Com o, é, pequi, tá? Ó que lindo esse tecido, tecidinho que a nossa seguidora mandou pra nós, o Dilsa lá de Cuiabá. Tá? Lembrando que se você quiser comprar o alvejado branco, legítimo, pé de galinha, branquinho pelo lavado, que a Mari usa aqui no canal, o telefone pra compras e o site da nossa colaboradora, da nossa parceira aqui do canal, Sua Casa Utilidades e Decorações, está aí na descrição do vídeo, o link das nossas redes sociais também, gente. Por favor, comecem a seguir a Mari no Instagram, que vai rolar sorteio pros seguidores em dezembro, lá no Instagram. Então, vão seguir a Mari lá no Instagram. Se quiser ser um colaborador também, fixe do canal aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, ó. Tô aqui com o alvejado branco, gente. Eu cortei de altura que ele tem 70 e eu cortei com 35, 42. Aí, eu vou dobrar aqui no meio, ó. Já tamo no passo a passo, viu, gente? Eu deixei você dar oi, produção. Deixa eu oi de novo. Ó, dobrei no meio, vou cortar aqui, ó. Deixei pra fazer tudo passo a passo junto com vocês, pra vocês entenderem certinho como que foi feito, tá? Pra esse aqui, eu vou usar o tecidinho de manga, tudo tricolinho, 100% algodão, tá, gente? Ó, vou dobrar aqui no meio, ó. Porque nós vamos arredondar aqui essa turma. Ó, coloco o prato aqui, ó. Da pontinha pra dentro, 3 centímetros, tá? Pra vocês terem uma noção aí, a hora que vocês forem arredondar o de vocês, tá? Ó. Tá grossinho, né? São quatro camadas aqui de tecido. Ó, já tiro uma diferencinha que tem aqui na lateral, ó. Ó, arredondei, tá? Lista de material aí na descrição do vídeo, tá, gente? Sempre visitem a descrição do vídeo, sempre tem coisinha lá pra vocês, tá? Ó, fiz isso. É, dois pedaços de tecido, ó. Que eu cortei o viezinho, pozinho amarelo. Deixa eu ver aqui o tecidinho da manga que a gente tá usando. Pra eu mostrar pra vocês, deixa minha baguncinha ali. Ó, eu tirei daqui, ó. Era esse pedaço de tecido, ó. Tá vendo, ó? Tecido de manga. Ó, que lindo. Aí eu vou ver o que que vamos fazer com esse aqui, esse aqui, esse restante. Vocês sabem que a Mari aproveita tudo, qualquer pedacinho, né? Então, vamos lá. Vamos se ater ao vídeo de hoje. Ó, eu vou passar a viezinho na volta, ó, das duas peças. Um metro e dez por três e meio pra cada um. Vamos cá na máquina, produção. Vamos cá, que são duas peças. Nós vamos chamar na costura aí, hein? Não é difícil, é muito fácil de fazer. Então, fiquem atentas aí. Vou pegar aqui o... Bom, o alvejado, ele não tem bem direito e avesso, tá, gente? Aí você identifica um lado aí. Você vai colocar, ó, direito do viezinho com avesso ali da sua peça. Do alvejado aqui no caso, tá? Colocar a rente aqui em cima, ó. Começa com retrocesso. Mari, posso tá usando o viés industrial pra fazer isso? Com certeza, minha linda. Pode? Pode sim, tá? Ó. Observe aí as partes arredondadas, né? A Mari vai girando a peça. Agora, que a peça não sai do lugar, a gente é que tem que ajeitar ela ali na agulha. Eu amo, gente, o viés do próprio tecido, tá? Primeiro que sai mais barato pra mim. E segundo, eu acho mais bonito. Mas não impede que você use o que você quiser, tá bom? Eu dei um e dez nessa medida, sobrou sete centímetros. Seis centímetros. Então, é um e quatro. Mas eu prefiro que sobre um pouquinho do que que falte. É. Né? Melhor sobrar um cadiquinho. Exatamente. Exatamente. Ó, é duas peças iguais. Tamo vindo aí. Semana passada foi a nossa semana da semaninha. Ficou um verdadeiro luxo. Se você perdeu, tá tudo aí no canal. Corre lá, dá aquela espiadinha. E lembrando, me siga no Instagram que vai rolar sorteio em dezembro, tá? Ó, fiz a primeira costura, ó. Vou virar, ó. Eu gosto de começar desse lado. Ó, a junção dos dois, eu vou tá virando pro lado do viés. Porque eu quero que fique aquela margenzinha do lado avesso. Aí, eu dobro aqui até o início, ó. Da onde eu virei. E o restante, eu venho cobrindo a primeira costura. Tá dando pra minhas meninas ver legal aí, produção? Tá. Porque elas não podem perder nada. Ó. Ó, aí eu só vou virando, gente. E passando a costurinha na beiradinha. Como diz a produção, chamando na costura na beiradinha. Não, não na costura. Mari, na parte arredondada. Vai prega? Não, não vai, gente, ó. Ele vira certinho, ó. Maravilha. Beleza pura. Tem muita gente aí começando a costurar, né? Nos tendo como inspiração e eu fico muito feliz. Mário, eu não queria viésinho assim na volta. Eu queria tudo branco. Faz só uma bainha, tá, minha linda? Que vai ficar bonito também. Só que o viésinho, ele é que você sabe. Ele agrega valor à peça, né? Qualquer detalhezinho que você coloca a mais, vai agregando valor, né? Ó, fica meio, parece que coisadinho assim. Mas depois que a gente passa o ferro lá, fica show de bola, tá? Eu podia ter deixado um lado pronto, mas eu queria mostrar pra vocês, desde o corte do alvejado. Que pode ser um atualhado, tá, gente? Ó, a dica boa da Mari. Você pode usar um atualhado aqui nessa parte. E você pode usar até pra um lavabo, tá? Uma toalha de lavabo. Dá uma passadinha. Acabou a linha de baixo. Gente, ó, esse não acaba a linha nas gravações. Aí tem gente que fala assim pra mim. Mari, olha antes de começar a gravar, né? Tá, você não acaba a linha da bobina durante a gravação. Só, minha gente, o que acontece? E a gente lembra de fazer isso? Nunca, né? Nunca lembra. Mas foi um segundo aí, ó. Já vou puxar aqui, ó. A linha pra cima, ó. E nós já volta aqui, ó. Levanta o pezinho aqui. Põe todo mundo lá pra trás, né? Só que aí eu tenho que começar com o retrocesso, tá? Pra quê? Pra travar a costura aqui onde acabou. Ó, só um pedacinho que falta, ó. Vou pedir pra produção passar ali pra nós. Só essa parte do... Passa assim, ó, tá? O ferro assim, ó. Só o beirãozinho da bobina. Isso. Senão ele vai ficar ali duas horas engomando, gente. Aqui tá dando pra elas verem ali, né? É a outra parte aqui, ó. Tá. Enquanto você faz lá, eu faço cá. Aí é o mesmo processo, tá, gente? Ó. Mesma coisa. É a outra parte aqui. Mesma coisa, ó. Vou jogando a junção dos dois pro lado do meu viés. Daí vai ficando aquela margenzinha. Vai ficar aquela margenzinha do viésinho pros dois lados aqui com o charme. Ó. Tá vendo, ó? Ó. Fica um charme isso, viu? Eu tô pensando, gente. Tô visualizando aqui um puxa-saco. Nessa mesma modelo aqui, viu? Vamos ver se eu consigo desenvolver depois. Vamos ver o que que vai dar. O tecidinho ali. Talvez eu faço até no alvejado, no próprio alvejado, um puxa-saco, tá? Esse mesmo tamanho, essas mesmas medidas. Ó, já tô desenvolvendo outra coisa. É, cabecinha da Mari. Nem termina uma coisa, já tá pensando na outra. Finalizei aqui. Mesma coisa nesse, mas não precisa engomar, não, tá? Engomou. Gente, agora aqui, ó. Vai lá, produção, rapidão. Pode deixar a câmera aí, que eu tenho outro processo aqui. Você vai no pezinho da máquina? É. E tá aí. Aqui, ó. Gente, agora eu vou aumentar aqui o ponto da máquina. É rapidão, viu, Jair? É só pra assentar aí as beiradas. Tá? Puxar aqui um pouco de linha, gente, ó. É, não vou dar retrocesso. Vou só passar uma costura aqui na beiradinha, ó. Porque a gente vai franzir isso aqui, tá? Ó. Puxar um pouco de linha aqui, que a gente vai precisar. Prontinho, produção? Só um lado, só? Só um lado, tá ótimo. Produção, ajuda, gente. É uma mão na roda aqui. Vocês viram? Já adiantou, ó. Eu sou passador. Sou passador. Ó, agora a mesma coisa, ó. Produção, dá esse pedacinho. Não, agora eu tenho que ir lá de todo jeito. Vou vincar aqui o meio, ó. De um, de uma peça só. Que aqui, coloca elas lá na... Na? Na ferro. Na onde eu vou? Lá na ferro. Ó, já vinquei o meio aqui, só de uma, tá, gente? Ó, eu já tô com a... Eu recortei minha manga aqui, ó. Coloquei no termocolante. Aí eu vou tirar aqui, ó. Ó. Já tá a colinha ali todinha, ó. Esse que eu tô usando aqui é aquele que não precisa casear. Mas depois eu vou passar uma costurinha na volta toda. Ó, vou fixar bem aqui no meio, ó. Mesma coisa do outro lado. Dá uma fixadinha, né? Quinze segundos. Quinze segundos. Ó, que lindo que ficou, tá vendo? Depois eu vou passar uma costurinha na volta toda, mesmo sendo o termocolante que não precisa casear, tá? Vamos cá, produção, ó. Deixa eu reservar as duas partes aqui, que agora nós vamos falar dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui, gente, são dois tecidos de 23 por 25. A parte que eu vinquei aqui embaixo, ó, é a parte de 23, tá? 25 vai tá pra cá, ó. A parte de 23, você vai lá no ferro, ó. São dois, igualzinho. E vai vincar aqui, ó, um centímetro aqui, um centímetro ali. E esse aqui é a mesma coisa, tá? Fiz isso. Vou ver o lado da minha manga que tá mais bonito, esse lado aqui. Vou espalhar aqui. Ó, feito isso, vou colocar direito com direito. Vincado, ó, dos dois lados. Tá? Até que esse aqui não tá no topo. Vai ser bem certinho aqui, gente. Depois dá ruim. Deixa eu fixar aqui. Aí, ó. Vincadinha aqui. Vou passar uma costura nessa lateral e nessa lateral. Na largura do pezinho da máquina, tá? Retrocesso pra começar. Vem costurinha reta. Retrocesso pra finalizar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. É muito fácil essa peça, viu, gente? Ó. Largura do pezinho da máquina, retrocesso. Acerta bem certinho essa dobra, tá? Retrocesso pra finalizar. Ah, é que eu fiz com o ponto grande. Esqueci de diminuir. Vou ter que passar de novo a costura. Porque tá gigante. Aí, eu venho bem em cima da onde eu já passei, ó. Passo de novo. Só tô passando de novo porque eu esqueci de diminuir o ponto, tá, gente? Da máquina. Mas não precisa, não. É uma vez só, tá? Põe elas lá no pé, produção. Nós vamos lá. Ó. Agora eu vou virar pro lado direito, ó. Ó, vou vir aqui, ó. Na dobra, ó. Vou abrir a costura, ó. Passar o pé. Na emenda, né? Aqui na outra emenda, a mesma coisa, ó. Tá, abri bem ali. Aí, vou vir cá, ó. Vou acertar aqui, ó. É bom passar uma ferrinha, né? Pra ficar, ó, certinho aqui, ó. Pode virar elas aí na bancada, produção. Agora, aqui é assim, ó. Tá com as duas aberturas. Um monte de cada lado aqui, certo? Aí, eu vou franzir aqui, ó. As duas peças. Pegar aqui a linha de baixo, ó. Vou franzir o tanto que caiba aqui dentro. Ó, amarro. Aí, vem aqui do outro lado. Eu gosto sempre de franzir um pouco do lado, outro pouco do outro lado. Você pega sempre a linha de baixo. Cuidado pra não arrebentar, porque essa linha, ela é bem frágil, né? Ó, vou medindo aqui, ó. Aqui já deu, ó. Vai caber aqui dentro, ó. Então, já amarro aqui. Nós vamos franzir o outro lado. Eu não vou nem te cortar essa linha agora. Vou deixar pra cortar ela depois. Certo, franzidinho. Nas duas beiradinhas aqui, ó. Eu não gosto de deixar muito franzido, tá? Eu acho que fica melhor. Ó. Vamos pegar aqui a outra. Porque é um de cada lado, né? Pegadinha de baixo, ó. Vou ter que tá meio que travando essa aqui. Se eu não ver, vou ter que pegar o outro lado. Ah, já sei. É por causa da costura que eu... Ah, não. Passei em cima, foi no... Na outra peça. Então, é que tá durinho mesmo, esse patrãozinho. Ó. Acho que já deu aqui. Vou amarrar. E lá do outro lado. Gente, essa peça é facinha. Você faz aí um monte no dia, tá? E não perca os próximos vídeos, que vai ter mais algumas peças. O que o tecido der ali pra eu... Pra gente montar kit. Eu sempre gosto de montar kit, gente. Por quê? É dica até da Mari, viu? É... A pessoa, quando ela vem comprar, se ela vê uma peça, uma estampa... Ah, esse aqui é o kit. Ela vai levar o kit, gente. Sem pensar. Vou ver se vai dar aqui, ó. Já deu também, ó. Amarrar aqui. Meu alfineteiro já tá ali, né, profissão. Ó. Como eu fiz no outro, eu gosto de deixar o comecinho assim, ó. Sem franzir. Põe o franzinho daqui pro meio. Acho que fica melhor. Aí, aqui é assim, ó. Nós vamos colocar, ó. De um lado aqui, ó. Pegar aqui, ó. O inteiro. Tá dando pra elas verem aí, né, produção? Mais ou menos dois centímetros aqui dentro, viu, gente? Ó. Por que que essa dobrinha aqui tem que ser muito larguinha assim, gente, ó? Aqui tá até com um centímetro e meio. Tá com mais de um centímetro aqui. Eu falei um centímetro, mas tá com mais. Porque a hora que a gente passar a costura aqui, se ficar mais larguinho lá atrás, ela vai pegar. Mesmo assim, tá? Então, são detalhezinhos aí. Que ninguém conta, mas a Mari conta tudo. Ó. Deixa eu ver como é que tá aqui o outro lado. Aqui, ó. Às vezes, lá na frente, eu passo a costura na beiradinha. Mas, aqui, em alguns lugares, ela fica mais larga. Deixa eu dar o exemplo pra vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá na beiradinha, que eu costurei desse lado. Mas, a hora que vira do outro lado, ó. Tem lugar que fica mais larguinho, ó. Tá vendo, ó? Mas, pegou a costura, tá? Tá só o dobradinho ali, tá? Só pra espinicar. Coloquei desse lado, agora vamos vir aqui do outro lado, ó. Aí, esse lado aqui de trás, ele não tem o desenho da manga ali. Que vai ficar pra trás, né? Não tem necessidade, tá? Ó, aí é a mesma coisa. Coloca aqui dentro, ó. Vamos acertar aqui, ó. Franzidinho. Alfineta. Alfineta, se você tiver mais, pra você iniciante, pra ter mais segurança, você pode até tá alinhavando, tá? Antes de alfinetar. Ou antes de costurar, melhor dizendo, né? Alfinetando antes de costurar. Alfineta. Mais um aqui. Vamos ver só, olha que dobrado vai ficar. Ok, 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 ó. Tá vendo? Vamos cá na máquina, produção. Estão vendo que facinho que é de fazer, gente? É moleza. Ó, aí eu venho aqui, ó, na beiradinha, tá? Com retrocesso. Ó. Eu nem precisei tirar os alfinetes. Esse aqui eu vou ter que tirar, senão vai pegar bem em cima. O último aqui também, a hora que chegar nele eu vou tirar. Ó. Dou um retrocessozinho, ó. E eu vou vir rebater uma costura, ó. Aqui na lateral. Você já nem tira da máquina. Já vem direto aqui, ó. Ó. A gente já vem aqui do outro lado. Vamos ver se pegou aqui. Ah, aqui, ó. Um pedacinho ficou sem pegar. Nós vamos ter que corrigir ali. Tem que corrigir. Medindo aqui o tanto que tá pra dentro. Tá no mesmo tanto. Ó. Venho aqui na lateral, ó. Deixa eu erguer aqui. Esse aqui pegou tudinho. Esse aqui ficou uma belezinha. Agora, esse aqui teve um lugarzinho aqui, ó. Mostra aqui pra elas, gente. Ó. Ficou um buraquinho, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, aqui, eu vou vim do lado avesso, depois, com a costurinha aqui, ó. Vocês já já vão ver o que eu vou fazer ali pra fechar ali. E é bem na parte das costas, né? Ainda bem. Ó, finaliza com o retrocesso. Tiro já aqui as linhas agora. Vou mostrar pra vocês. Que esse lado aqui ficou perfeito. Ó. Ah, esse é o lado que eu vou ter que arrumar. É. O lado que ficou perfeito é esse aqui, ó. Tá vendo? Deu certinho aqui, ó. Pegou a costura, ó. Pegou. Pegou. Cheio de linha, gente. Tô tirando as linhas aqui, que se não fica feio também, né? Agora, vamos corrigir aqui. Aí, aqui é assim, ó. Tá bem no meio esse buraquinho, onde o laço vai vir e vai cobrir. Um pouquinho atrás do buraquinho, ó. Eu dou um retrocesso bem em cima da primeira costura. Aí, eu venho com a costura na beiradinha, ó. Passou do buraquinho, dou um retrocesso. Pra não ficar um rebatido em cima muito longo, né? Ó. Resolvido o problema. Sim, sim. Ok? Ok. Aí, ó. Aqui, ó. Vai ficar aquela costurinha rebatida, mas bem no meio, onde eu vou pôr o laço. Já me dá o laço aí, produção. Olha que linda de peça. Que peça linda, gente. Aí, aqui, ó. Embaixo vai a manga. Depois, eu vou passar uma costurinha aqui na volta toda. Tamo com quantos minutos aí de vídeo, produção? 28. Aí, aqui, ó. Eu vou abrir a peça, ó. Pra não costurar a outra parte. O lacinho, ele vem na parte que tá a manga ali, tá? Aí, eu venho bem aqui no meio, ó. E vou costurar o lacinho. Aí, aquela costurinha no meio com a agulha de mão. Aquela costurinha que vocês já conhecem. Que vocês já sabem que eu gosto de fazer. Então, pelo menos, uns dois pontinhos de cada lado. Arremato aqui atrás. Três pontinhos de arremate aqui. Pra ficar bem presinho. Vou jogar a minha pontinha da linha lá pra dentro. Corto. Aí, eu vou costurar as laterais do laço, ó. Igualzinho eu faço uns pães de prata. Vou fazer aqui, ó. Um retrocessozinho. Giro a peça. E aqui, certinho. Vou puxar um pouquinho. Você vou pôr aqui, ó. Processozinho. Só pra ficar bem presinho esse laço. Essas linhas me incomodam. Vou tirar aqui de trás. Aí, agora, gente. Falta o ganchinho. Ó, aqui. Que pecinha show, ó. Que batimãozinho luxento, viu? Ó. Tá vendo? Ó, que lindo. Aí, Mari. Como é que vai pôr agora as costas? Como é que fica? Aqui, vocês entenderam, né? Que é uma peça aberta. Aí, aqui, eu vou vincar o meio. Desse tecidinho aqui do meio. Pra gente pôr o ganchinho, ó. Aí, eu vou marcar. Dá uma caneta aí, por favor, produção. Dá o outro lá pra mim ver. A medida que eu pus no outro. O... A outra peça. Ó, gente. Deixa eu marcar aqui, ó. A distância aqui, ó. Aí, eu vou colocar aqui seis e meio. Outro lado também, provavelmente, tem seis e meio. Então, eu vou marcar aqui, ó. Tá dando pra elas verem aí? Tá. Tá dobrada a peça. Eu vou vir aqui e marcar seis e meio, ó. E vou fazer um... Isquinha ali, ó. Aqui também, seis e meio, ó. E deu bem em cima da cor. Mas, tá dando pra mim visualizar. Aí, agora, nós vamos fazer o ganchinho. É... Deixa eu medir o ganchinho lá. Mas, eu acho que é dezoito por três e meio. Deixa eu ver aí, produção. Eu tô achando que esse que eu peguei... Acho que é menor. Ali, vai virar lá um pedacinho ali. É isso mesmo. Dezoito por três e meio. É o no tradicional ganchinho, ó. Dobra até o meio. Outro lado até o meio, ó. E junta os dois, ó. E a costura na beiradinha, Marinha. Fechando. A costura na beiradinha. Deixa eu tirar esse desfiadinho das duas pontinhas, ó. Tem que ficar bem certinho essa pontinha. Nós vamos fazer aqui. Tá dando pra elas verem aqui? Tá. Ó a marcação que eu fiz aqui, bem no meio, ó. A peça tá aberta, como vocês estão visualizando, ó. Eu vou vir aqui, ó, e dobrar, ó. Um centímetro. É isso mesmo. Um centímetro. Aí, eu vou colocar, ó, do pontinho pra dentro, tá? Ó, cobrindo o pontinho. Vou vir aqui, ó, e vou fazer um quadradinho. Costurar um quadradinho na volta desse um centímetro que eu dobrei aqui, ó. Mesma coisa, eu vou fazer do outro lado, tá? Ó, retrocesso. Vou tirar daqui da agulha, ó. Colocar de novo, ó. Aí, aqui tá o outro lado, ó. Vou dobrar um centímetro. Colocar ali, ó. Do pontinho pra dentro. Dou um retrocesso. Finaliza com retrocesso. Tirar as linhas aqui do lado avesso, ó. Ó, como fica o lado avesso, ó, os dois quadradinhos da costura. Gente, parece incrível, mas fica estruturadinho. Olha aqui que lindo, ó, que ficou. Vamos costurar aqui em volta da manguinha. Pra ficar tudo certinho pra vocês. Pontinho curtinho. Não entendi, produção. Fala costura, pontinho curtinho. E isso, pontinho pequenininho, né, produção? Na beiradinha, tá, gente? Usei o termocolante que não precisa casear, Mas, mesmo assim, eu vou dar uma reforçadinha aqui. Eu ampliei a imagem. Ela demonstra que os pontinhos estão decorativos. É, pontinho. É segurança mesmo, né? Medo da pessoa comprar e aí for lavar o negócio, despencar. E também o capricho e a decoração. Dá um acabamentinho legal. É. Essa costurinha. Quem tiver as máquinas aí de ponto decorativo, Pode tá usando elas pra tá fazendo esse trabalho, tá? No começo eu não dei retrocesso. Dei agora no final. Em cima da onde eu comecei pra travar a costura, tá? Ficou maravilhoso. Maravilha. Você é assustente, produção. Ó, gente, que peça linda. Dá outra lá pra eu mostrar pra elas. Ficou lindo. As duas ficaram lindas, ó. A com a manga, ó. Tá? Ficou bonito, né? E a outra, que vai sair os dois kits, né, Que eu fiz de teste, ó, mas tá perfeito. Com o... Ó. Pequi. O tecido de pequi. Ali, ó. Coloquei o pequizinho ali com a folhinha. Aqui, a manga com a folhinha. E esse foi o meu projeto de hoje pra vocês. Sentindo até o cheiro da manga. Aí eu não gosto de pequi. Eu não gostei, gente, do pequi. Uma amiga minha trouxe pra mim experimentar. Eu não gostei. Mas, pessoal aí, tem gente que ama pequi, né? Agora a manga. Ai, aí a Mari se lambuza. Ai, a Mari ama muito. Tô muito feliz com esse projeto de hoje. Bem satisfeita. Eu gostei. Você gostou? Deixa seu like. Deixa seu comentário. Compartilha o vídeo, gente. Com os seus amigos, familiares. Ajude esse canal a crescer, tá bom? E seja também um colaborador. Quer dar um tchau pras meninas? Um tchau, tchau. Ó. Beijo e eu te espero amanhã. O que será que a Mari vai fazer pra formar kit aqui, hein? Perdi não. Vai valer a pena, tá bom? Ó, até amanhã.